A iniciativa, saúdo a todos. Queria repetir as palavras da nossa professora Solange Garcia. A tragédia é um evento único, mais ou menos assim a senhora disse, e nosso dever é que ele seja único mesmo e que não se repita. Mas um especial cumprimento pela coragem e tenacidade dos pais aqui presentes, porque os senhores não estão aqui trabalhando pela vida dos seus filhos, para recuperar a vida dos seus filhos, estão aqui trabalhando pela vida dos nossos filhos no futuro. Talvez não exista exemplo maior de despreendimento. Neste momento, o interesse é que se mude uma legislação, se mude uma cultura, se mude uma forma de pensar, para que os filhos dos outros, infelizmente, não podamos recuperar as vidas dos seus, os filhos dos outros não sejam atingidos por isso. E que nenhuma família passe mais pelo problema que os senhores estão passando. Não conseguimos mensurar a dor que os senhores sentem, mas a nação agradece o desprendimento dos senhores, das senhoras que estão ouvindo, de todos os familiares. Essa luta é incansável. Eu, como brasileiro, me sinto orgulhoso. Não só gaúcho, mas como brasileiro, me sinto orgulhoso do trabalho que os senhores vêm desenvolvendo. Senhor Senador, V. Exª encaminhou uma proposta que está sendo considerada nesse projeto de lei, que foi trabalhado para uma política nacional para os corpos de bombeiros militares, no sentido de se trabalhar com uma mudança na cultura e uma mudança na legislação para os corpos de bombeiros, a fim de evitar-se, a fim de se trabalhar com a prevenção de incêndio e pânico. E o Ministério da Justiça, acolhendo também a vossa sugestão e também por iniciativa, junto com o Ministério da Integração Nacional, o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Ministério da Integração Nacional, com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, montou um grupo. E, deste grupo, aqui se encontra o coordenador desse grupo, que é o Major Alexandre, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, lá está. E, neste grupo, encontravam-se especialistas bombeiros de todas as unidades da Federação, da maior parte das unidades da Federação. Aqui comigo se encontra o Tenente Ribeiro, do Corpo de Bombeiros Militares de Rondônia, que hoje está na Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos, que também é um monte que deve ser considerado. Teremos várias instalações para esse futuro. E o Tenente Nathanael, do Corpo de Bombeiros Militares do Espírito Santo, que nos auxilia no treinamento de todos os bombeiros do país na Força Nacional, que são multiplicadores quando voltam para os Estados. E os objetivos são de padronização. buscando, antes de tudo, segurança, confiabilidade e um campo de trabalho favorável para os costos de bombeiros militares. E uma coisa que esse grupo chegou à conclusão é que essa fiscalização e esse serviço devem ser exercidos por instituições permanentes, como são os costos de bombeiros militares, através de uma política de Estado e não uma política de governo. Uma política de governo passa e o compromisso dos ministérios envolvidos, da Casa Civil, é que seja uma política de Estado. E que se abandone o conceito de interesse local. E aí nós temos, assim, o primeiro Corpo de Bombeiros criado no país oficialmente, é de 1856. Mas antes mesmo dessas iniciativas, já existiam iniciativas no sentido de ter os Estados ou das províncias, à época, terem corpos de bombeiros com suas culturas próprias. Viemos do Sul. E no Rio Grande do Sul é muito premente a cultura alemã nos costos de bombeiros. Mas no norte do país é diferente, no nordeste é diferente, em diversas regiões. E o desafio desse grupo foi criar uma política única, de forma que esse interesse local seja subjugado. Então, são regras uniformes de técnicas de construção, inclusive, estão sendo consideradas, de ocupação de identificações e de reunião de público, e como o doutor Aderbal falou, aglomerações. São regras específicas para isso. Inclusive com penalidades, que não só são penalidades de multas, mas conforme o poder público ou representado pelos cortes de bombeiros militares identifique, pode-se passar por embargo imediato. E, além disso, esse PL envolve propostas de se incluir nos cursos de graduação em engenharia e arquitetura e cursos técnicos de ensino médio, conteúdo relativo à segurança contra incêndios e desastres. Então, nesse sentido, estamos buscando uma legislação de alcance nacional, resultante da vontade do Executivo e Legislativo, que vai representar uma resposta da sociedade civil, é a sociedade que se mobilizou em conjunto com esses poderes, em conjunto com o Estado brasileiro, não só para a cidade de Santa Maria, mas para todo o país. Senhor Senador, quando nós temos uma demanda de tempo, é respeitando essa criação dos cortes de bombeiros e as diversas culturas, mas isso já está praticamente concluído o trabalho, mas a demanda de tempo, e nós temos que ter um tiro certeiro, com perdão da expressão, não podemos falhar, e se nós encaminhássemos com a pressa, não respeitando as culturas regionais, talvez o projeto fosse falho e nós tivéssemos que estar aqui, teríamos que estar aqui, daqui a um ano, novamente, rediscutindo com uma nova tragédia. Era isso, senador. Muito bem. Obrigado.